Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida que levo Se for pra viver humilhado Teus carinhos mesquinhos não quero Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Sem ter o direito de nada Sei que aos poucos estou morrendo Teus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofrer Só me resta um cantinho qualquer Onde eu possa cair e morrer Deixe que o mundo inteiro comente Que eu sou um eterno apaixonado por você Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida que levo Se for pra viver humilhado Teus carinhos mesquinhos não quero Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Não faça de mim um brinquedo Se por seu orgulho Estou quase morrendo Teus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofrer Só me resta um cantinho qualquer Onde eu possa cair e morrer Lorena e Rafaela Saudade de vocês, meninas Saudade de nós Saudade de nós Bom demais estar com vocês aqui no Certo em Festa O pessoal Quase toda semana liga aqui Mas que dia que você vai trazer a Lorena e Rafaela Eu falo, gente, eu quero trazer todo dia Mas infelizmente elas estão viajando É muito show, né? Graças a Deus Muito compromissos, né? Graças a Deus, estamos viajando bastante Que bom que vocês cresceram bastante durante esse ano Crescemos Tem mais ou menos um ano que vocês estiveram aqui no Certo em Festa, né? Tem Completar um ano, né? Eu quero agradecer os meus amigos do Facebook Pessoal da internet Que assistem o programa Certo em Festa E que gostam de Lorena e Rafaela Tem tanta gente que liga aqui E fala, ah, eu queria saber da Lorena e Rafaela Fala, rapaz, o telefone é esse Ou entra no site delas Conversa com elas É isso aí Mas infelizmente não dá para atender todo mundo, né? É difícil, né? Graças a Deus vocês tomaram uma dimensão bem boa Graças a Deus Fico feliz porque eu tenho a ver um pouquinho com isso aí Porque começaram aqui pequenininha, né? Tem, demais Inclusive os vídeos Os vídeos que a gente Um dos que a gente tem mais acesso Foi aqui também no Certo em Festa Isso aí Bom demais Fico muito feliz Vamos passar o telefone de contato? Vamos Do show do Lorena e Rafaela Telefone de contato é 034-3227-0721 Vai ligar no nosso escritório 034-8821-4560 Vai falar com o nosso pai, o Lázaro, que é nosso quebra galho Pode acessar o site para adquirir todos os CDs Inclusive o nosso quinto Que é totalmente autoral É www.lorenaerrafaela.com.br Quando você fala no CD autoral O pessoal fica pensando assim Será que jeito é? Só canta moda raiz, né? Então daqui um pouco Semana que vem Você liga a sua televisão aqui na TV Cidadania Que você vai ver Elas vão cantar Semana que vem elas vão cantar aqui do CD autoral também Essa semana Nós vamos mostrar esse CD antigo, né? Que é o Milionários Homenagem a Milionários é Rico Isso, nosso quarto CD Isso E a semana que vem nós vamos estar aqui de novo Com Lorena e Rafaela Mostrando o CD autoral Vamos cantar mais moda? Vamos Vamos matar a vontade desse povão Vai para todos os amigos da internet Lorena e Rafaela